11 de agosto de 2022, mas poderia ser agosto de 1977. Não é inacreditável que a gente esteja falando sobre Estado Democrático de Direito em 2022? Não é inacreditável que a gente precise de uma carta manifesto em favor das instituições em 2022? Sério, gente, eu achei lindo o ato pró-democracia que aconteceu lá na Faculdade de Direito do Universidade de São Paulo e teve, enfim, versões menores em outras cidades do Brasil. Aqui no Rio foi nos pilotis ali da PUC, que é um lugar super emblemático, onde já aconteceram diversas manifestações históricas. Em São Paulo foi no Largo São Francisco, o mesmo lugar onde, em 1977, o professor Godofredo da Silva Telles de Norte leu a carta aos brasileiros que falava sobre a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção que a gente vivia naquela época. Em 1977, eu tinha seis anos, a gente vivia uma ditadura. E só com o final do regime aqui, a maioria de nós passou a ter clareza sobre as atrocidades que aconteciam no Brasil naquela época. Eu acho que eu só passei a me entender como cidadã dez anos depois quando a gente teve a Assembleia Constituinte. Eu fiquei emocionada com os atos que aconteceram pelo país, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no absurdo que é ter que reviver um capítulo que já deveria ter sido virado na nossa história. Pensei no absurdo que é ter um presidente que foi eleito por meio de um instrumento poderoso e democrático que é uma eleição que vive ameaçando a democracia todos os dias. Vamos lá, gente. O Bolsonaro pode dizer... Eu falei igual o Pedro Dória agora, hein? O Bolsonaro pode dizer o que ele quiser. Ele pode dizer que apoia a democracia, como ele tem feito nos últimos dias. Ele pode minimizar a importância da carta, que já foi assinada por quase um milhão de brasileiros. Mas o Bolsonaro teve três anos e meio para provar que críticos como eu, e eu criticava ele desde antes da eleição, ele teve três anos e meio para provar que a gente estava errado. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele não consegue. Ele é um sujeito autoritário, antidemocrático, além de ser um péssimo presidente. E a maior arma que a gente tem como sociedade, independentemente de onde você, de onde eu, de onde a gente está aí no espectro político, a maior arma que a gente tem é a democracia. E o maior adversário que o Bolsonaro tem não é um partido, não é um político. O maior adversário que o Bolsonaro tem é a democracia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em outubro, Bolsonaro vai ser derrotado nas eleições pela democracia. Eu sou Marilis Pereira Jorge. A pessoa não consegue falar o próprio nome. Eu sou Marilis Pereira Jorge. E como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Vinheta, Bruno! Ah, hoje eu não fiz o... Antes da gente começar, se você está chegando por aqui, seja bem-vindo ao meu cantinho aqui no meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube. É de graça. Deixa o seu like, aciona o sininho para receber as notificações. E aproveita para se inscrever para receber a newsletter do meio. Que chega cedinho lá no seu e-mail. Chega às sete da manhã. São oito minutinhos de leitura com todas as notícias que você precisa para encarar o dia bem informado. E olha que notícia que não parem. Mas vamos embora continuar esse papo? Tem uma frase do Ulisses Guimarães, que não é muito conhecida, foi dita por ele no discurso que ele fez quando assumiu a presidência da Assembleia Constituinte. Como eu vi um trechinho? E com nesta sala as reivindicações das ruas, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Isso, gente, foi dito no dia 2 de novembro de 1987. E ele voltou a repetir essa frase na promulgação da Constituinte no ano seguinte, quando ele fez aquele discurso que foi muito duro contra a ditadura. Esse discurso mais famoso, com frases mais famosas que vocês devem se lembrar. Eu me lembrei dessa frase hoje porque o sentimento que toma conta do país nesse momento é de mudança. É quase palpável. A gente quase consegue sentir essa vontade de mudança. E esse discurso do Ulisses nunca teve tão atual desde a redemocratização. Passando por todas as mudanças que a gente já teve de governo, dois processos de impeachment, três anos e meio de um presidente golpista no poder. Por que a gente não está na rua? Por que as tentativas de manifestações contra o Bolsonaro foram, de certa forma, sempre tímidas diante da rejeição que ele tem? Porque a gente sabe que ele tem uma rejeição. Claro que teve pandemia, mas depois a gente viu algumas tentativas frustradas de mobilização. muita gente, mas olha, muita gente mesmo não queria marchar ao lado de bandeira de partidos, não queria engrossar coro pro este ou aquele político. Gente da direita democrática, do centro democrático, da própria esquerda democrática, que tinha uma única coisa em comum, o fora Bolsonaro. Mas isso não parecia o suficiente para juntar as pessoas. O diagnóstico dessa falta de empenho das pessoas de ir para as ruas sempre foi o mesmo. Faltava uma pauta comum que pudesse unir gente de ideologias diferentes. E olha como é a vida. Por ironia da vida, do destino, quem criou essa pauta foi o próprio Bolsonaro. A defesa da democracia. Desde o começo do mandato, o Bolsonaro ataca as instituições, apoiou manifestações golpistas que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram disso? Já lá no começo do mandato dele. Ele participa ativamente de campanhas contra os ministros lá do STF. Tem uma lista de crimes de abuso de poder, de crime de lazapata, faz ameaças ao Estado Democrático de Direito. Mexeu na Polícia Federal como quem brinca ali de Playmobil. Tira isso daqui, bota isso dali. A gente sabe que isso tem acontecido. Vocês se lembram do 7 de setembro do ano passado, com aquele desfile tosco das Forças Armadas. E ele, a gente sabe, está numa campanha contra o sistema eleitoral, fez aquela reunião ridícula com os embaixadores estrangeiros para constranger não apenas o STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, mas todos nós, brasileiros, foi lá dizer que as urnas não funcionavam. E, para terminar, o roteiro golpista convocou os seus eleitores para o que nós bem sabemos o quê, né? Fazer nas ruas na comemoração do bicentenário do 7 de setembro. Bolsonaro é um presidente que deixa um país inteiro em estado de alerta por causa de uma iminente tentativa de golpe. Bolsonaro é um presidente golpista que flerta escancaradamente com uma ditadura. Então, gente, o dia de hoje, sim, foi muito importante porque é marcado pelo abraço a uma pauta que é comum a todas as pessoas, a defesa da democracia. O que eu vou dizer agora pode ser só fruto do meu mais profundo desejo, mas em outubro, Bolsonaro vai ser derrotado pela democracia. Ele vai ser derrotado pelo desejo do brasileiro de mudar do mesmo jeito que previu Ulisses Guimarães lá em 1987. Então, eu vou deixar também para o Ulisses resumir o recado das ruas que foi dado neste 11 de agosto de 2022. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Vocês conseguem imaginar alguém que tenha set... Não consigo nem falar o número. 760 milhões de reais em obras de arte? Eu não consigo nem imaginar quanto isso seja. A gente está falando de quase um bilhão de reais. Um bilhão de reais. É o valor das obras de arte que tinham sido roubadas de uma mulher de 85 anos aqui no Rio de Janeiro. E quem deu o golpe foi a própria filha. Eu estou passada com essa história. Aqui dentro da nossa bolha, onde a gente fala de desigualdade, desemprego, de fome. Eu confesso para vocês que eu fiquei chacada com o valor de obras que algumas pessoas guardam em casa. Eu sei, meio... Bem bobinha eu, né? Mas eu queria dividir com vocês dois questionamentos. Será que algumas dessas obras não deveriam estar no museu? Onde mais gente pudesse ter acesso? Um dos quadros é o Sol Poente da Tarsila do Amaral. Segundo eu li, ele vale 250 milhões de reais. Eu não consigo... Juro, não consigo imaginar. Outro quadro também é da Tarsila. É a Ponte Nova. Uma pintura linda. Vou ver se o Bruno consegue colocar aqui para a gente. É uma pintura linda que retrata uma ponte super famosa em Paris. A primeira que foi construída ali que faz a ponte ali no Sena. Vou fazer um parênteses aqui. Tem uma lenda sobre essa ponte. Se você passar de barco com o seu amor, o amor da sua vida, enfim, embaixo dessa ponte, aquele amor vai durar para sempre. Tudo mentira. Eu passei embaixo dessa ponte com um ex e na volta da viagem eu me separei. Sabe aquela musiquinha? Não era amor, era... Cilada. Bruno. Se ficar muito horrível, corta isso. Então bota a música em cima, tá? Mas vamos retomar o assunto aqui. Sobre essa questão das obras de arte roubadas e tal. O outro questionamento é o seguinte. Como é que alguém faz isso com a própria mãe? Essa história, gente, é digna de um roteiro de filme. A filha tramou para que uma comparsa se passasse por uma cartomante que convenceu essa mulher de 82 anos, desculpa, que a filha, a trambiqueira, tinha pouco tempo de vida e que ela tinha que se livrar de algumas obras que estariam amaldiçoadas, tinham mal olhado. Imagina se um quadro de não sei quantos milhões tem mal olhado. Como é que a filha faz isso com a mãe? Como é que a mãe acredita numa cartomante a ponto de despachar há quadros ali que valem milhões? E a história piora. A filha manteve a mãe em cárcere privado durante quase um ano. Sério, gente. Aqui na minha bolha eu não convivo com gente que tenha tanto dinheiro, mas eu acho que pelo menos todo mundo trata a mãe bem. Você trata bem a sua mãe? Um cafezinho bem quentinho. Olha, essa daqui eu tô de bonito também. Olha que gracinha, gente. Comentário da Lurdinha Peçanha. Marilis, você é top. Como é que é aquela música? Esqueci, ó. Eu ia fazer piada e esqueci da piada. Não percam um vídeo seu e do Pedro. Olha aí, Pedro. Estou aqui vendo aquela cabeça de boi de artesanato na parede e pirei. Deve ser do Nordeste, né? Vou procurar. Muito lindo. Lurdinha, é o seguinte. Tem duas aqui em casa. Tem uma aqui nessa parede que é de papelão e ela é uma cabeça de boi que parecia um quebra-cabeça que foi montado e é uma brincadeira, mas é também uma crítica. Enfim, essas pessoas que têm cabeças de boi de verdade. E lá atrás, não sei se você vai ver, aquela lá é das cavalhadas de Pirinópolis. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma festa folclórica, tradicional, que acontece todo ano. Acho que eles ficaram dois anos sem ter a festa por causa da Covid e tal, mas tem um significado todo especial. Vou vir aqui colar, gente. Desculpa. Elas representam o papel do povo e daqueles que não têm acesso à pompa dos cavaleiros, que representam socialmente a elite e o poder. E elas são sempre essas figuras de onça-pintada, de boi e do próprio homem. Eu estive lá um pouco antes da pandemia, fiquei apaixonada pela cidadezinha e você encontra em vários lugares e eu acabei comprando. O Milton Barreto diz, sem sombra de dúvida, a participação do Zig é a melhor parte do vídeo. Marilis, desculpa, mas não tem como disputar espaço com ele. Não tem, mas isso que você não conhece o Mia. O Mia é o gato mais amoroso do mundo. Um dia eu estar com ele aqui. Põe ele aqui no colo pra vocês conhecerem o Mia. Os dois estão lá dormindo. Deu uma esfriada no Rio e eles são carioquinhas. Tá um num cobertor ali e o outro embaixo do cobertor no meu quarto. Gente, eu morri de dar risada porque teve muito comentário sobre o negócio da suruba nas universidades e a maioria das pessoas tá muito magoada porque também nunca foi convidada, nunca participou, nunca viu, nunca soube. A Jane Miranda fala aqui, fiz faculdade PUC Campinas pós MBA e lá não tinha putaria não. kkkkk ou não era convidada. É isso, Jane. Eu também nunca fui convidada, nunca fiz. Fiz universidade estadual e nada. A Carmen Bergamin falou, bom dia Marilis, tô te conhecendo hoje. Gostei muito de ouvir suas posições, suas ideias. Parabéns. Quero continuar te assistindo. Muito bem-vinda. Bem-vinda você, Carmen. Que legal, mas gente aqui com a gente. A Marilda Alves Quemelo, ela fala sobre a questão da gente tentar orientar as pessoas sobre como consumir informação. E ela diz, tenho feito isso e às vezes perdido alguns amigos. kkkkk mas continuo fazendo, sou teimosa. É isso, gente. A gente não pode desistir. É uma questão de democracia. A gente, na verdade, tá lutando pela democracia. Olha que legal esse comentário do Paulo Ricardo Soares de Santos. Ele diz, já faz cinco sextas-feiras que marco o ponto por aqui. Se o machismo é algo que leva tempo pra desconstruir, imagina tudo num pacote só. misoginia, racismo, anticomunismo, falso moralismo. Como vai levar tempo pra nossa sociedade deixar esse olavo bolsonarismo pra trás? Como a educação faz falta nesse país? Parabéns pelos temas. Vocês, o meio, são ótimos. Obrigada, Paulo. E, ó, falei do Bruno no vídeo passado, o Junfai, é um nickname ali. Fala, salve, Bruno! Parabéns por ajudar a Mari na tarefa de tornar esse canal ainda melhor. Apareça em um vídeo, por favor. Bruno, por favor, das caras aí. O Bruno deve estar muito bravo comigo hoje porque eu ia trazer entrega no material e tive problemas técnicos. Eu sempre tenho problema técnico. Sou um horror com essas coisas aqui. Tomar mais um golinho, tá? O Luiz Festas diz o seguinte, adoro esse nome, Luiz Festas, olha que maravilha. Eu tenho uma colega de infância, faz muito tempo que eu não falo com ela, diz, eu adorava o nome dela, o melhor nome possível, Mariana, galera. Mariana, se estiver me vendo, dá um oi, tá? Manda uma mensagem. O Luiz Festas fala o seguinte, Oi Marilis, como sempre, comentando atrasado sobre as suas dicas. Eu vi Bill Burr e David Chappell no Netflix, como você comentou em dois vídeos sucessivos. Burr dá um banho no Chappell em todos os quesitos. Sabe, você sente que o Burr é áspero, muitas vezes o que diz é difícil de engolir, mas o que ele quer é que as pessoas pensem. Eu tive a mesma sensação. ele fala assim, he means good, que é rasgar preconceitos de todo tipo. O Chappell é um comediante que tem sua graça, é afetado, se apoia pesado no racismo, na LGBT, geofobia, para suas piadas e no final não muda quase nada do seu espectador. Ele é bom. Burr é excepcional. E antes de ouvir os seus vídeos não conhecia nenhum dos dois. Muito obrigada. Obrigada a você, que bom. Estou trazendo essas dicas aqui de coração e são coisas que eu consumo mesmo. E por último, não menos importante, Roberto Chaves falou que ficou triste. Não vejo nenhum sentido em comentar um vídeo ou um artigo se for para bater palmas. Isso eu faço dando like, compartilhando, me escrevendo, etc. Se for comentar, é porque tenho alguma discordância. E agora descobri que isso me coloca na categoria de hater. Que pena. Roberto, de jeito nenhum. Eu certamente não me fiz entender. Eu leio, inclusive, muitos comentários aqui que discordam dos meus. Que me corrigem. Já errei, já corrigi. Vocês são super bem-vindos. Quando eu falo hater, não é a pessoa que discorda. Discordância faz parte da democracia. Eu discordo do meu marido o tempo todo. Eu discordo de mim mesma. Uma semana eu penso uma coisa e depois, se alguém me traz um ponto de vista interessante, eu posso rever os meus pensamentos. O hater é o cara que xinga, que só vem aqui para ser desagradável. Eu, às vezes, leio alguns comentários porque eu acho que é, de uma certa forma, educativo e se eu tenho realmente alguma coisa para responder. Mas não, não quero só likes, não quero só palmas. Claro que like, palma, compartilhamento é super legal e faz parte do nosso trabalho. Mas, por favor, discordem. discordem. Com educação, mas discordem. E, claro, tem dica de hoje. Vamos embora para a dica? Para o final de semana traz uma coisinha bem levinha. E, claro, tem dica da semana e a minha dica para esse final de semana que está chegando aí é uma série espanhola que está na Netflix chamada Valéria. Não é uma série nova, já tem duas temporadas, eu estou já esperando a terceira. Ela já foi comparada a Sex and the City porque tem quatro protagonistas mulheres e trata de problemas profissionais, amorosos, das personagens. Inclusive, a personagem que dá nome à série é uma escritora. Mesmo assim, não acho que você já viu tudo desse universo maravilhoso feminino. O cenário em Madrid, você conhece Madrid? Eu não conheço, mas eu já fiquei louca para conhecer. o roteiro não é focado nesse universo fashion como em Sex and the City, mas está tudo lá. Direção de arte e figurino são meticulosos, são incríveis, mesmo quando uma das personagens anda meio largada ali como se estivesse num eterno home office. Eu me identifiquei demais com a tal da Valéria. Ela é uma escritora que não consegue terminar um livro. Eu já contei para vocês que eu estou escrevendo um livro? Pois é, eu estou escrevendo um livro há anos e eu não consigo terminar o livro de jeito nenhum. Quem sabe um dia? Por enquanto, quem sabe um dia eu venho aqui e dou a dica de um livro meu. Mas por enquanto, fiquem com a dica de Valéria no Netflix, uma série levinha, deliciosa. Eu vejo vocês de novo na terça. Não se esqueçam, descansem, durmam, tomem água e um bom fim de semana. Beijo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti